Olá, boa noite. Falamos diretamente aqui da feira Feito em Gramado. Veja na edição de hoje. Prefeito fará angioplastia amanhã. A PAI tem programa de inserção no mercado de trabalho. Encontro reunirá proprietários de carrões no fim de maio. Galeteria anuncia fechamento. No local, abrirá uma igreja. E uma entrevista com Felipe Verpi, diretor da Rassan Móveis e Incorporadora. Ele fala sobre os planos para a área de 9 mil metros quadrados adquirida recentemente na Várzea Grande. Confira depois do intervalo. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV. E também, é claro, pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.